Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade Atenção, porque chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus. A Goldcred, as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Você pega 500 reais e paga só 550 reais no cartão de crédito. É isso mesmo, você pega 500 reais e paga só 550 reais no cartão de crédito. São empréstimos de qualquer valor e em até 12 vezes. Não perca tempo, faça já o seu. E olha, vem direto na nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro ou ligue 98211 8709. E você que mora no interior, faça o seu empréstimo direto pelo WhatsApp. Está aqui o número, olha, 993 50 59 31. E se quiser mais informações, outras informações, liga para o SAC 0800 006 0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e tem dinheiro na hora. Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. 98211 8709 e 993 50 59 31. 12 horas e 16 minutos. Muito obrigada pela audiência, principalmente lá do Jorge Teixeira, Zona Leste da Cidade. Tem telespectador na linha para falar de segurança para tudo, para atender o telespectador. Alô. Alô, boa tarde, Márcia. Boa tarde, é um prazer receber a sua ligação. Mente um pouquinho, retorno para mim, Ricardo. O que está acontecendo aí no Jorge Teixeira? Me conta. Eu não quero me identificar, mas eu queria fazer uma denúncia aqui da terceira etapa do Jorge Teixeira. É porque, Márcia, na verdade, rola solto o tráfico de droga aqui. Esse caso da Elada Burjão que vocês mostraram ali, esse rapaz que foi pedido, é só mais um. Na verdade, aqui próximo da Igreja Católica, tem um bar chamado Boteco para Amazon, na rua Tambaqui, terceira etapa de Jorge Teixeira. Esse bar, ele promove festas, principalmente alguns finais de semana, tá? Sábado, domingo e vai até outras horas da noite. Então, bem localizado na rua Puraqué e também na rua Pirarara, todas as duas esquinas com a Avenida Tambaqui, é o tráfico de drogas. Todas as ruas, né? As pessoas estão no meio da rua, a roda do Distrito Industrial não dá para passar, há dificuldade de passar carro, as pessoas consumindo drogas no meio da rua. Uma vez eu passei, eu fui tentar fazer uma filmagem e eu sofri uma represada como se fosse de alguém colocando a mão dentro da roupa, mostrando, não sei se era um simulacro ou se era uma arma, mas na verdade, eu queria que passasse viaturas aqui, pela parte da manhã ninguém pode subir, nenhuma das duas ladeiras. Umas seis horas da manhã, não é isso? De manhã ali, umas seis horas da manhã? Cinco e vinte, quatro, seis horas da manhã, o pessoal está saindo para trabalhar, pegar o coletivo, pegar a rota do Distrito. E não consegue ir por causa do traficante. Eles descem de moto para assaltar. E não adianta a Ficô dizer que passa, não, porque não passa, entendeu? Não adianta eles dizerem que passa, porque não passa. Já tem meses que a gente vai acompanhando, marido vai deixando a esposa, então está difícil a situação aqui da terceira etapa do Jorge Teixeira. Doze horas e dezoito minutos, muito obrigada pela ligação, fala com a nossa produção. Terceira etapa do Jorge Teixeira. O telespectador disse, inclusive, às ruas, mantém contato com a Secretaria de Segurança Pública, que é cinco e vinte e seis horas da manhã, o horário que acabou a droga. Está todo mundo querendo assaltar, que está passando por ali para poder comprar e fazer mais dinheiro, para fazer mais dinheiro lá na boca de fumo. Olha só o que eu vou trazer para você. Uma quadrilha que foi presa em Manaus, suspeita de cometer vários assaltos na cidade. Entre os detidos, uma adolescente que já havia sido apreendida com uma arma dentro de um coletivo no começo da semana. Doze e dezoito, põe no ar para mim. As três pessoas encostadas na parede da delegacia são conhecidas das autoridades. Esta jovem foi detida no começo da semana em posse de uma arma de fogo dentro de um coletivo, na zona centro-sul de Manaus. É ela quem aparece nesse vídeo, gravado durante uma revista à linha de ônibus 448. Os criminosos tomaram de assalto uma motocicleta pela manhã. À noite, com um segundo veículo, eles estavam praticando arrastões na zona norte de Manaus. Foi o momento em que a polícia conseguiu deter os suspeitos. Na ocorrência desta noite, o homem que está com ela é Tiago dos Santos Damasceno, de 26 anos, foragido da polícia. Eles estavam na companhia de uma outra menor. O trio é suspeito de cometer diversos assaltos pela cidade. A detenção ocorreu na comunidade Novo Milênio, no Santa Telvina, zona norte da capital. Com o trio, a polícia encontrou vários objetos roubados, além de recuperar a moto tomada de assalto pela manhã. Eles abandonaram a moto na 7 de maio, uma das principais da Santa Telvina, e se evadiram para uma área de invasão. Foi quando nós entramos na invasão e conseguimos lograr isso já, depois de um quilômetro adentro da invasão, eles estavam no casebre. E nós conseguimos localizar tanto a motocicleta, quanto a arma caseira que eles tinham praticado o roubo e outros pertences que eles estavam praticando desde o momento do assalto da motocicleta. Enquanto a ocorrência estava sendo conduzida na delegacia, a polícia prendeu o namorado de uma das adolescentes, em posse de várias porções de drogas e material para embalo e pesagem do entorpecente. Ele foi identificado como Anderson Souza Gomes, de 21 anos. O grupo vai responder por roubo majorado, tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores, no caso dos adultos. Que vida desgraçada essa, Deus me perdoe. 12 horas e 20 minutos. Vem cá comigo, você que tem do outro lado e que está querendo dar uma amenizada nessa história, porque o Emerson Santos hoje foi visitar você na sua casa, Emerson Santos, no Na Minha Casa Agora. Na Minha Casa Agora, hoje é especial! Sabe de onde? Aqui do bairro Tancredo Neves, aqui da rua Gavião. Espera, ainda bem que eu não caí, viu gente? É o seguinte, guarda essa bike aí, depois eu pego, viu? Deixa eu entrar aqui na Casa do Telespectador, ah, rapidinho, deixa eu falar pra você aqui, ó, essa área aqui, ali ó, continua o Tancredo Neves e mais Jorge Teixeira, ali Novo Aleixo e ali, ó, é São José 2. Está bem no coração mesmo aqui, esse bairro e essa rua, tá? Que é a rua Gavião, aqui no Tancredo Neves. Vou entrar na Casa do Telespectadores, no programa da comunidade, todo mundo assistindo e conferindo o programa. Tudo bem? Tudo. Qual o teu nome? Beatriz. Dona Beatriz, quantos meses? Seis. Seis meses, qual o seu nome? Maria. Dona Maria, tudo bem com a senhora, Dona Maria? Tudo bem. A senhora mora com quem? Com a família aqui, com os filhos? Com a família, com meus filhos. Ah, Dona Maria ganhou presente ontem, no Dia das Mães, ganhou presente? Ganhou, né? Ali o filho ali, qual o teu nome? Sidney. Sidney, aí tem um curumim aqui também, deixa eu ver aqui na sua casa aqui. Quem é essa guria? Qual o nome dessa guria? Stephanie. Hã? Stephanie. Aí, ó, aqui, ó, estamos ao vivo no programa da comunidade. Tô te esperando na janela, ai, ai. Olha aí, ó, estamos ao vivo na TV, o programa da comunidade que visita as casas, as famílias. E é o seguinte, minha amiga, tá emocionada, é? Não vai chorar, que eu choro também. É o seguinte, valendo, olha o curumim, valendo, é claro, olha ali, ó, que lindo, né? Mas não é ele não, é a sexta. É, valendo do melhor supermercado da região da Zona Leste de Manaus, eu quero saber de você, qual é o nome do supermercado mais barato da região Leste? Turpice Supermercado. Hã? Turpice Supermercado. Tem certeza? Tem. É Turpice Supermercado, senhor! Pega aí, mulher! Quer mandar um beijo pra quem, mana? Vai! Pra quem? Pra minha mãe. Pra tua mãe. Pronto, é ela aqui? É a sogra, tua sogra? Ah, tu mora com a sogra? Ei, morar com a sogra é legal. É. É, né? Então dá um beijo na sogra, quero ver, duvido. Pronto, o amor está no ar. Márcia, daqui a pouco eu volto diretamente aqui da rua, aqui, da rua Gavião no Tancredo Neves, com mais uma entrega do Na Minha Casa, agora no aprescimento de Itupi Supermercados. Contigo, Márcia. Obrigada aí, Emerson, morar com a sogra. Legal sim, minha sogra é um must have to be. Olha com quem que eu tô aqui, pequenininho, vai, pequenininho, 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 pequenininho. Vai ter beijoada! Vai ser dia 9 de junho com o Lucas de Moraes e o Fred do Cavaquinho. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Olha, eu tenho um par de ingressos pra você que tem do outro lado, bate a foto agora, pra poder concorrer a esse par de ingressos. Lembrando que você que compra o seu par de ingressos pode também ganhar a camisa. Então são dois modelos de camisa, a camisa vermelha, que é a camisa da pista, e a camisa da área VIP, que é a camisa dos meninos aqui, tá bom? Então compra o seu ingresso, mas esse aqui é seu. Você que é telespectador do programa da comunidade. Olha aqui, ó. Ixi, qual é a camisa ali na 3. Tá ótimo, esse é seu. Bate a foto agora. Rejoada já pra parintins. Bombando, né? Parintins pra o mundo ver. Lembrando que os ingressos estão à venda ali no Hades e na Exótica de Nido, o shopping, da Amazona Shopping. Lá na Amazona Shopping, né? Tá bom, então pode comprar. Só tem lá na Hades e na Ótica de Nis. Isso, na Amazona Shopping. Toca aí um pouquinho pra ver o que vai acontecer. Vai ter música lá? Com certeza. É o que eu duvido, me prova. Jorge Aragão, Lucas de Moraes, uma série de outras atrações que a gente vão estar aqui junto com a gente. Vou no banzeiro desse rio navegar. Os olhos contemplam a floresta, meu canto é resistência e me liberta. O som da batucada no meu peito me faz viajar. E nesse amor, e nesse amor, vou feliz, vou brincando de boi. Nos quatro cantos do Brasil eu sou vermelho, sou carioca e tenho a ginga do malandro. Eu sou gaúcho e lá dos pambós vou chegando. Eu sou paulista e cheguei para agitar. Eu sou mineiro e de mansinho vou chegar. Sou do Nordeste brasileiro e nesse boi quero brincar. Eu sou da base, eu sou do norte. Essa toada pega, essa é, eu vou cantar. Paritismo para o mundo ver. Garantido é minha paixão. Garantido é mais campeão. Garantido é minha paixão. Garantido é mais campeão. Vermelho é nossa cor, sou rubro do setor. Meu orgulho é vermelho, sou garantido. Porro no banheiro desse rio na pergada. Simbora! Os olhos contemplam a floresta. Meu canto é resistência e me liberta. O sol na batucada do meu peito me faz viajar. E nesse amor, e nesse amor, vou feliz, vou brincando de boi. Nos quatro cantos do Brasil eu sou vermelho. Sou carioca e tenho a ginga do malandro. Eu sou gaúcho e lá dos pambós vou chegando. Eu sou paulista e cheguei para a ditar. Eu sou mineiro e de mansinho vou chegar. Sou do nordeste brasileiro. E nesse boi quero brincar. Eu sou da baixa, eu sou do norte. Essa toada pega, essa é, eu vou cantar. Simbora! Uh, oh, oh, oh. Garantido é minha paixão. Uh, oh, oh. Garantido é mais campeão. Uh, oh, oh, oh. Garantido é minha paixão. Dá ótimo! Garantido é mais campeão. E vai ser Jorge? Sou garantido. Vai ter Jorge Aragão lá também, né? Jorge Aragão. Jorge Aragão é garantido, ele? Eu não sei dizer, eu acho que ele é garantido, né? Se cair, ninguém vai pronto-socorro aqui. Nós vamos ter que curar sozinho lá fora, hein? Poeta Jorge Aragão, também garantido. Já fez algumas torres também, por garantido. Olha, várias atrações que você está acompanhando agora aqui. São pelo menos cinco atrações. É lindo, é uma chiqueira. Lembrando que você vai receber os ingressos. A ganhadora do par de ingressos que a gente está sorteando agora aqui no programa vai receber o ingresso. E a partir do dia 15, vai ter que ir lá na AD, né? Márcia do Manoa, põe a foto. Vai ter que ir lá na AD para poder carimbar o ingresso e receber a canícula. Tá bom, Márcia? Beijo, obrigada pela audiência. Fala com a produção. A gente vai entrar em contato com vocês, tá? Obrigada, Fred. Obrigada, Lucas. Que não é nem do Nordeste nem nada, é lá do Rio de Janeiro, é carioca. Essa toada é uma toada que a gente regravou do Garantido, que está fazendo sucesso aqui em Manaus. E já está aí, graças a Deus, todo mundo cantando. Já em ritmo de samba, né? É, porque você estava sambando ali. O Ivan estava reclamando comigo, eu estava sambando, não tinha que sambar. 2,28, obrigada. Emerson Santos, no Na Minha Casa Agora. Olha, gente, é o seguinte, as pessoas falam que eu não como. Olha ali a família, dá tchau aí, família. Olha aí, ó. Me deram um prato de comida, viu? Tá vendo? Olha aí, ó. Macarrão, macarronada, veio farinha, veio pimenta. Tá aqui, Márcia, olha aí, ó. Que delícia, estava cheio. Deixa eu ver aqui. É o seguinte, deixa eu chegar aqui na casa da telespectadora. Cadê? Ei, mulher, cadê você, mulher? Cadê ela? Oi, mulher, vem. Aqui é um brechó. É um brechó, viu? Eu cheguei aqui na casa dela aqui. Tudo bem contigo? Qual o teu nome, mana? Claudiane. Claudiane. Você mora muito tempo aqui no bairro? 20 anos. 20 anos. É o seguinte, olha as meninas, que linda. Qual o nome delas? Esté. Esté e a outra? Anny Beatriz. Anny Beatriz. Mana, que pimenta é essa que me deram? Tá ardendo tudo. É o seguinte, minha amiga, valendo. Olha ali que coisa maravilhosa, mas não é o Pedro, não. É aquela cesta maravilhosa que poderá ser sua e de suas filhas. É o seguinte, qual o supermercado mais barato da Zona Leste? É o Tupi. Hã? Tupi. Hã? Tupi. Tupi Supermercado? Tupi Supermercado. Ganhou! Ganhou essa cesta aqui do Tupi Supermercado. Quer mandar beijos pra quem? Pra todos que estão assistindo o programa. Aham. Então, pra minha família e pra todos. Aham. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui rapidinho. Nós estamos ao vivo, aqui na casa da nossa telespectadora, aqui na rua Gavião, aqui no Tancredo Neves. E é o seguinte, tem uma panela de pressão ali. Quero ver já o que tem naquela panela de pressão, se é feijão, que eu tô com fome. Comecei a semana com muita fome. Márcia, você não tem ideia, minha boca tá ardendo muito. Essa pimenta, olha, vou te falar, viu? Eu volto contigo, Márcia! Doze horas e trinta minutos, muito obrigada. Vamos aqui pro sorteio do Bolo da Vovó Tereza. Vamos pro sorteio do Bolo da Vovó Tereza agora. Vamos lá, tem ligação na linha. Não diga alô, diga Bolo da Vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Alô! Bolo da Vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Ganhou o bairro da Pai! Quem tá falando? Uhul! Quem tá falando? Stephanie Jasmine. Oi, Stephanie Jasmine? Que nome importante! Fala com a nossa produção. Muito obrigada, Stephanie. Ligação lá do bairro da Paz. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência. Mas você que tá aí do outro lado, não desliga não. Continua ligado aqui na TV em Tempo. Nossa audiência, ó, enorme. Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Norte. Todo mundo ligado com a gente, ligado aqui com a TV em Tempo. E eu ligada com você. Vamos lá que a gente tá encerrando o nosso programa, mas você não sai daí não, porque ela já está ali prontinha. Seu Corre Sampaio, fala Amazonas!